Ficou uma dúvida, você tocou num ponto que foi edge. Eu queria saber, eu acho que tem gente que também está assistindo, só para a gente finalizar, o que é edge no trade esportivo, cara? Basicamente funciona assim, existem dois tipos de fechamento de posição no trade. Um fechamento de posição, você fecha a posição parcialmente, o que a galera convencionou chamar de free bet. Então, por exemplo, assim... Edge e free bet são a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Quando você entra no mercado a favor de um time, por exemplo, o jogo está 0x0 e você entrou back a uma determinada equipe. Ou seja, eu preciso que aquele time vença o jogo. O jogo está 0x0. E a odd desse time está 1,80, vamos supor. E esse time fez um gol. A partir daí, essa odd foi para 1,40. Ou seja, eu estou em lucro daquela posição, porque eu fiquei a favor do gol. Eu peguei o gol, como a gente chama. Aí existem duas possibilidades. Existem três possibilidades, na verdade. A primeira possibilidade é eu deixar que ela aposta até o final. E essa odd que agora está 1,40, chegar a 1,01 e eu ganhar todo o lucro daquela posição. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é eu encerrar a posição. Ou seja, eu vou vender aquela minha posição para alguém que queira comprar aquele back naquele time que já está ganhando a 1,40. E aí eu vou ficar com esses 40 ticks de diferença, vai ser meu lucro. Sim. E isso é odd, que a gente chama. É fechar a posição completamente. Sei. Sair do mercado completamente. E a terceira alternativa é o que a gente chama de free bet, que é sair do mercado parcialmente. Ou seja, se eu coloquei, sei lá, 100 reais naquela posição ali e saiu o gol, eu vou ficar lá com 180 de lucro. Vamos supor que eu peguei a 1,80, eu vou ficar com 140 de lucro. Eu vou pegar e vou fechar essa posição, aquele 100 que eu coloquei. Eu vou deixar aqueles 40, que são o meu lucro, rodando até o final. Então é como se eu tivesse encerrado aquela posição que eu estava de 100 reais e colocado 40 reais numa odd de 1,40 para aquele time ganhar. É como se tivesse saído uma aposta grátis ali. Por isso que o termo é free bet. Exatamente. Por isso que se chama free bet. Então a diferença do edge para free bet é essa. Quando a gente está fechando a posição em edge, a gente está basicamente encerrando a nossa entrada dentro do mercado e quando a gente está fazendo a free bet, a gente está tirando o valor investido e deixando só aquele lucro parcial para trabalhar para a gente na posição que vai até o final do jogo. Entendi.